Eu sou a beleza. A beleza em meu rosto é imensa e eu amo isso em mim. Eu sei que todos os átomos do meu rosto estão perfeitamente harmonizados para que eu seja a garota mais linda e sexy do mundo. Eu me amo e amo ficar bilhões e bilhões de vezes mais atraente a cada segundo que se passa. Tudo em meu rosto e corpo são perfeitos. Eu atraio tudo o que eu quero em instantes porque eu sou um imã, um imã de desejos. Tudo o que eu queria, eu já tenho. Muito obrigada, Universo, pela minha beleza inigualável.